Todo mundo usa o conceito de sujeito moral, mas será que a gente sabe do que a gente está falando? Eu sou Rodrigo Guinha, antropólogo e crítico social, e essa é a Crítica com Nietzsche e Foucault. O que você entende por sujeito moral? Comenta abaixo do vídeo para eu poder entrar numa conversa com você. Se você acredita que o pensamento é fundamental na sua vida e acha que pode debater o pensamento, então se inscreve nesse canal porque essa é a nossa tarefa aqui. Hoje a gente vai continuar a questão da subjetivação e verdade, que a gente começou nos dois vídeos anteriores. Nessa série a gente começou num primeiro vídeo, onde eu estabeleci o conceito de subjetivação de Foucault, um conceito que ajuda a gente a entender os processos pelos quais os sujeitos são construídos na história. Para Foucault, contar uma história das mudanças em processos de subjetivação é contar como a gente chegou à atualidade. Foucault sempre escreveu com vistas a interferir nos modos de pensar, de agir, de ser e nas instituições da sua atualidade. Quando Foucault foi estudar o cuidado de si da Grécia Antiga, ele fez isso para jogar luz sobre a nossa atualidade. Eu digo nossa atualidade porque ainda hoje a gente está dentro da dominância do conhece-te a ti mesmo. E é sobre essa dominância e como ela funciona na nossa atualidade que eu quero falar hoje. A gente viu que os processos de subjetivação saíram do cuida de ti mesmo para o conhece-te a ti mesmo. Mas esse conhece-te a ti mesmo passou por mudanças ao longo da história. Se antes os sujeitos tinham que olhar para dentro, para dentro de si, para a interioridade, buscando sua purificação, ou seja, eliminar em si mesmos o mal. E se antes essa purificação se dava através da confissão do mal a uma autoridade, ao padre, que ensinava o caminho da purificação. Hoje em dia muitos sujeitos ainda realizam essas práticas, mas a gente já tem uma sociedade, uma realidade de secularização dessas práticas cristãs. Hoje os sujeitos olham para dentro de si, para buscar lá dentro, não necessariamente o mal, mas buscam muitos desses sujeitos o seu bem. Buscam uma autoafirmação de si mesmos como sujeitos do bem, que querem o bem, que sabem lá no fundo de si mesmos o que é o bem e como praticar o bem. E quando esses sujeitos fazem a confissão de si mesmos hoje em dia, eles fazem essa confissão publicamente, não mais necessariamente a uma autoridade, como um padre ou outra autoridade. O cidadão de bem da nossa atualidade é o cidadão que tem a si mesmo como exemplo e que não perde uma chance de se colocar publicamente como um sujeito correto, justo e do bem. A secularização das técnicas de si cristãs operou também uma mudança radical no modo como o sujeito constrói sua imagem de si mesmo. O sujeito se apresenta não mais como um sujeito da moral, alguém que carrega tanto o bem quanto o mal em si mesmo, que estaria numa luta interna, mas sim o sujeito cidadão de bem, aquele que se apresenta como o bem em pessoa. Essa colocação do cidadão de bem é minha. Foucault nunca usou esse termo, ele nem falou da subjetivação na nossa atualidade diretamente como eu estou fazendo. O Foucault sempre usou da genealogia, do olhar para a história, para causar, por tabela, interpretações sobre a atualidade, sobre o presente. Eu estou usando o termo cidadão de bem porque é um termo corrente hoje nos grupos de direita que influenciam a política e a cultura no Brasil. Nietzsche já tinha apontado para os efeitos da moral cristã na produção da subjetivação. Diz Nietzsche, citação, A moral induz o indivíduo a tornar-se função do rebanho e a não atribuir-se valor a não ser como função. A moralidade é o instinto de rebanho no indivíduo. Nietzsche, Gaia Ciência Esse instinto do rebanho vem junto com a criação de duas ideias que prendem o indivíduo à moral e fazem ele carregar a sua subjetivação como um fardo. Essas são as ideias do livre-arbítrio e a ideia da finalidade. O livre-arbítrio prende o sujeito à ideia de que o mundo é moralista e que existe um certo e um errado universais que esse indivíduo precisa seguir. Caso esse indivíduo não o siga, ele é punido nessa vida ou no além. O livre-arbítrio é um fardo justamente porque sempre vem junto com a ideia de que há escolhas na vida a se fazer, mas apenas uma delas é correta e, claro, o indivíduo nunca sabe qual. Vem daí o ressentimento com outros, com o mundo e com a vida mesma, quando as coisas não acontecem da forma que, segundo esse sujeito, elas deveriam acontecer. A outra ideia que vem associada à moral é a ideia da finalidade. Nela, o sujeito vive como se tivesse um objetivo único e claro na sua vida, como se a vida só pudesse ser afirmada se viesse a se encaixar nesse molde que o próprio sujeito constrói. E, claro, que desse modo o sujeito mostra como ele mesmo já está assujeitado a outras relações, porque todo finalismo é um viver para um ideal e todo ideal é um modo de vida que age contra a vida mesma, como mostra Nietzsche. Se a vida não entrega o que o sujeito da moral, o sujeito do livre-arbítrio, o sujeito finalista deseja, ele cai rapidamente no ressentimento contra a vida ou na má consciência contra si mesmo porque ele acha que falhou. Não é difícil de ver como a subjetivação no molde da moral produz gado, produz o rebanho. O rebanho sempre acha que a vida lhes deve algo. Não busca sua afirmação como devir. O sujeito como devir, como relacional, como não moral e não finalista, um sujeito das forças em relação, um sujeito que seria incomensurável a si próprio, esse é o sujeito desconhecido para a maioria dos sujeitos nas sociedades ocidentais e ocidentalizadas hoje dominantes. Um sujeito que não se assujeita, ao menos não nos modos da moral, da individualização, realizada pelo paradigma do livre-arbítrio e da prisão do finalismo, esse sujeito talvez nem consiga ser compreendido quando tenta falar nos dias atuais. Bom pessoal, agora eu preciso que vocês comentem, perguntem no Facebook ou no YouTube para que eu possa entrar numa conversa com vocês. Essa é uma imersão em Nietzsche e Foucault, é uma conversa através de vídeos onde as questões trazidas por vocês eu trago a conversa assim como trago novas questões. Até a próxima quinta.